Mas Jesus, veio mais além, e eu crei, que Deus podia fazer algo por esta vasilha, e eu tive fé, e eu tive fé, não foi uma fé pequena, foi uma fé bem grande, foi uma fé grande, eu não sei o tamanho da sua fé, eu não sei o tamanho que seja dessa fé, eu sei o tamanho da minha fé, mas sei que Deus cura, que liberta e transforma, e faz uma vasilha dessa brilhar, e essa vasilha caiu na mão do olheiro, e o olheiro começou a trabalhar sobre essa vasilha, e eu deixei que o Senhor trabalhasse em minha vida, e eu deixei, ou permiti que o Senhor trabalhasse em minha vasilha, e eu deixei, ou permiti que o Senhor trabalhasse em minha vasilha, e tu vai ver a glória de Deus, e verás coisas grandes, E o Senhor começou a trabalhar em minha vida, e o Senhor começou a trabalhar em minha vida, e o Senhor começou a lapidar a minha vida, e o Senhor começou a moldear, aleluia, a minha vida, sabe que moldear uma vida não é fácil, sabe que moldear uma vida não é fácil, A vasilha na mão do olheiro não é fácil, aleluia, glória a Deus, suporta as provas, suporta as provas, suporta o que está passando, e crê, somente crê, que as vitórias são nossas, Glória a Jesus, aleluia, luta o que eu ligo em minha vida, e o Senhor começou a b suo, aleluia, em o caminho do Senhor, não é derrota, só a vitória, só a vitória, só a vitória, só a vitória, não é derrota, só a vitória, passei por grandes provasções, quando estava na mão do olheiro, mas eu creia, que chegava um momento que Deus ia me dar vitória. Glória a Deus! Não se preocupe, irmãos. Deixa só Deus trabalhar em suas vidas. Busca só primeiro o reino de Deus. E as outras coisas deixo todas nas mãos do Senhor. Mas é em adoração. Pensa que eu fiz muito? Não! Eu só adorava a Deus. Eu aprendi a adorar a Deus. Eu aprendi a glorificar o nome do Senhor. E só isso que Deus é de nós. Isso é só o que Deus nos pede de nós. Amém? Glória a Deus! Glória a Deus! Adora a Deus o Espírito e a verdade. Glória a Deus! Glória a Deus! Glória a Jesus! Glória a Deus o nome do Senhor! Glória a teu nome! Glória a Deus! Aleluia! Vamos abrir nossa Bíblia No Evangelho de João Irmãos, abramos nossas Bíblias Glória a Deus! Em o Evangelho segundo São João Glória a Deus! Aleluia! Agora estamos todos prontos, amém? Estamos agora todos prontos para adorar a Deus Glória a Jesus! Agora nós estamos na liberdade de Deus Agora somos livres para adorar Glória a Deus! Aleluia! Estamos na liberdade do Espírito Glória a Jesus! Quando chegamos na igreja Nós chegamos atados Não conseguimos andar As pernas estavam duras Levantam as pernas Não dava conta Os pés estavam agarrados As mãos iam glorificar a Deus Glória a Deus! Glória a Deus! Agora estamos na liberdade Glória a Deus! Aleluia! Aleluia! Este é o verdadeiro cristiano Este é o verdadeiro cristiano E adora a Deus em espírito E verdade Me recordo uma vez Que uma senhora disse Irmana Você tem que ficar mais tranquila Você Leva suas mãos demais Irmana Desce os seus pés Você não para com os pés Eu disse para ele Eu sou livre Livre para o camaradinho Aleluia! Eu sou livre para o camaradinho Livre! 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 Glória a Jesus! Glória a Jesus! Glória a Jesus! Quando nós estamos livres Nós vencemos mais rápido Uma causa da mão do inimigo Quando nós estamos livres Aí nós vencemos mais rápido Uma guerra Glória a Jesus! Aleluia! Amém? Estão com a sua obra livre aberta? Glória a Deus! Irmana Vamos a ler Ela diz o capítulo 11 De João A ressurreição de Lázaro A palavra de Deus Se lê em nome do Pai Do Filho e do Espírito Santo Adelante, irmã Deus Limpa meus lábios Meu coração Para que eu possa ler a Tua Palavra E transmitir a Tua Palavra Para o Teu povo Sim, Senhor Limpa a minha mente Passa um carvão ardente Em meus lábios, Senhor Para que essa palavra Seja uma palavra de edificação Uma palavra de transformação Uma palavra de gozo Uma palavra de alegria Uma palavra de cura Em nossos corações Uma palavra para curar As nossas marcas e feridas Senhor Que esta palavra Esta manhã Seja uma palavra de conforto Sobre as nossas vidas Glória a Deus! Aleluia! Aleluia! Estava então enfermo Um certo Lázaro de Betânia Aldeia de Maria E de sua irmã Marta Estava então enfermo Uno chamado Lázaro de Betânia La aldeia de Maria E de Marta, sua irmã Glória a Deus! Aleluia! E Maria era aquela Que tinha ungido o Senhor Com um gento E lhe tinha enxugado os pés Com seus cabelos Cunho irmão Lázaro Estava enfermo Maria Cunho irmão Lázaro Estava enfermo Foi a que ungiu Ao Senhor Com perfume E lhe enxugou os pés Com seus cabelos Mandaram-lhe pois Suas irmãs Dizer Senhor Eis que está enfermo Aquele que tu amas Enviaram pois As irmãs Para dizer a Jesus Senhor É aqui O que amas Está enfermo Glória a Deus Aleluia Glória a Deus Aleluia E Jesus Ouvindo isso Diz Esta enfermidade Não é para a morte Um pouco da palavra Do Senhor Amém Glória a Jesus Glória a Jesus Aleluia Aleluia Jesus Aleluia 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 Ele tinha Aleluia Glória a Deus Uma comunión íntima Aleluia Marta Maria E Lázaro Tenia uma comunión íntima Com o Maestro Aleluia Glória a Deus E diz que Aleluia O irmão De Maria E Marta Enfermo Aleluia Caiu enfermo Aleluia Ese é Aleluia Sabe que Aleluia Lázaro é un tipo Aleluia Del creyente Que sufre Aleluia A veces Aleluia Por predicar El evangelio Aleluia Glória a Deus Nosotros sufrimos Aleluia Glória a Deus Aleluia Ute tiene que levantarse Aleluia Glória a Deus Y pelear batallas Aleluia No é fácil Aleluia Quizás usted está peleando Alguna batalla Con la enfermedad Aleluia Glória a Deus En su familia Glória a Deus Santo Que o inimigo Quiere Robar Aleluia Y destruir Nuestra familia Aleluia Pero Jesús Que bello Aleluia Cuando Jesús Ya tiene un propósito Aleluia En nuestra vida Aleluia Usted no va a morir Aleluia Déjame decir Que usted no va a morir Aleluia Glória a Dios Usted Aleluia Glória a Dios Parece que la casa Se va a destruir Aleluia Parece que el demonio Va a destruir todo Aleluia Pero no se va a destruir nada Aleluia Porque Jesús Tiene un propósito Aleluia Jesús Tiene un propósito Dice Esta enfermedad No es para muertos Glória a Dios Aleluia Esta enfermedad No es para muertos Es para la gloria De Dios Aleluia Ese problema Que tú tienes Aleluia Esa guerra Que tú tienes Es para la gloria De Dios Para que el Hijo de Dios Sea glorificado Aleluia En ti Aleluia Oh gloria a Dios Si dice Aleluia ¿Quién era María Aleluia Aleluia Y el perfume Sentaba a los pies De Jesús Aleluia Aleluia Cuando tú te sientas Cuando tú estás Aleluia En esa prueba Aleluia Solamente anda A los pies De Jesús Aleluia Ahí es que tú Ahí es que tú Encuentras Aleluia Ahí es que tú Encuentras Aleluia El consuelo Aleluia Cuando los amigos No encuentras Aleluia Cuando no encuentras Nadie Un amigo Que te dice Sigue adelante Jesús llega Aleluia Y te dice Aleluia Yo soy el que Te enjugo tus lágrimas Yo soy el que Seco tus lágrimas Oh santa Aleluia ¿Cuántas marinas Hay aquí? ¿Cuántas marinas? Aleluia Aleluia Los pies Aleluia Dios está buscando Esas marinas Aleluia Que tengan Una comunión íntima Con el maestro El maestro te llama Hermano Aleluia Entra a los pies De Cristo Aleluia Derrama tu corazón Pero aquí hay un contraste Marta Vamos a ver Quien era Marta Aleluia Aleluia Parece que hay un contraste Entre María y Marta Aleluia Aleluia Si usted ve Aleluia Oh gloria a Dios Marta Aleluia Gloria a Dios Marta era también Hermana de Lázaro Gloria a Dios Y hermana de María Gloria a Dios Y también tenía Una comunión íntima Con Jesús Todavía tenía Una experiencia Con Jesús Pero todavía No había tenido Un encuentro Con el maestro Aleluia Gloria a Dios Santo Aleluia Que linda Aleluia 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 Glória a Dios Aleluia e esta marcha vemos que o coração de ela ainda estava endurecido glorificado, é o teu nome Senhor, aleluia a palavra que Marta, aleluia glória a Deus, quando, aleluia estavam preparando a cena que lhe haviam preparado para o Maestro aleluia, disse que Marta estava afanada, aleluia Marta estava preocupada, aleluia glória a Deus por os assuntos de sua casa, aleluia, glória a Deus a pastora te dizia, esta mañana, não te preocupe, aleluia esse problema, disse Jesus aleluia, disse que o Pai está em minhas mãos, aleluia essa vida, você não vai pelear só, eu sou o que peleo a tua batalla eu sou a Deus, eu sou a de os ejércitos, aleluia quando você compreende isso, irmão você descansa e deixa todas as suas cargas Marta não entendia, ela estava cargada, já para de deixar, deixemos de sacar a Jesus já não pedimos mais com nossas próprias cargas aleluia mas Marta, vemos que aleluia quando Jesus aleluia ele ia aleluia glória a Deus, ele estava em Jerusalém glória a Deus por motivo aleluia glória a Deus Deus Obrigado.